Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Agência Nacional do Petróleo informou que a partir do próximo dia 3 de agosto toda a gasolina vendida no Brasil terá que seguir novas especificações. De acordo com o órgão, as montadoras de veículos já exigiam, já cobravam essas mudanças que podem inclusive otimizar o rendimento e o consumo dos automóveis. No entanto, a gasolina deve ser mais cara entre 5 até 9 centavos por litro. Mais informações sobre esse assunto você acompanha lendo a reportagem aqui abaixo. Eu sou o João Lisonetti do Portal Norte de Notícias.